Os juízes mais antigos da república me enviaram para o exílio Mas agora eu já cumpri minha pena e só alguns quilômetros me separam da minha cidade natal A mais bonita e a mais gloriosa entre as cidades do mundo Mas também a mais sensual e pecadora Veneza, la serenissima Só é o Francesco, cheguei É o Francesco, abre a porta Ah, Sr. Francesco, seja bem-vindo à Veneza, meu ilustre lord Cuide-se da minha bagagem Manolo Sr. Francesco Ah, Sr. Francesco Se eu soubesse, eu teria ido até o porto Mas muitas coisas aconteceram Eu não sei onde estou com a cabeça Onde está tudo? Meu pai? O resto dos criados? Sente-se, tome um pouco de vinho, eu pagarei Um mordomo pagando vinho para o seu senhor Manolo, você está bêbado Eu gostaria de estar Não há ninguém em casa porque o local não nos pertence mais O palácio da família sacredo não é mais nosso O que está dizendo? Meu lord O seu pai o perdeu no jogo Logo? Com quem? Uma mulher Uma nobre da Alemanha A Condessa Matilde Fonvalestad Rica, muito rica E ela adora jogar Ela está aqui desde janeiro e já arruinou algumas dezenas de cavalheiros Dizem que ela já jogou em todas as casas de jogo da Europa E sempre ganha Nunca perdeu Ela é alta, bonita, muito fascinante Mas aquela mulher é o demônio Seu pai e ela estiveram jogando durante três meses Eles só paravam para dormir ou satisfazer suas necessidades físicas Além do palácio Além do palácio O que mais ele perdeu? Tudo Até o que sua pobre mãe deixou para você Cavalos O terreno do palácio A vila Leonora dos seus antepassados maternos na Lombardia As casas dos arredores da cidade A vila Leonora dos seus antepassados